Primo do Bissunga Mano esse mapa aqui Esse mapa aqui é Florida Ecolica Ele ta jogando a tal de Ih vem de Gotham mano Gotham City Alguém quer pegar o Glaze? Eu não sou muito fã de Glaze Eu pego Pode ir não, pode ir de Glaze Eu vou de IQ Pega lá Pega lá Sou mais fãs do Ternat Não esse mapa aqui é bom de obra Meteoro de foda-se pra tudo que é lado agora Deixa eu ver se esse Gotham Ranger vai Bota Natanha merda pra gente Zucarismo container fechado Boa Gente vocês sabe que vocês me nibem né Por quê Sim não, estou falando do pessoal Por quê? Como é assim? Vocês me nibem quando eu to jogando sozinho eu mato 6, 7 Entendi, entendi, a gente faz você fazer menos, ela mata você, sabe? Ela fica de vida. Muito justa. Ela mata bem, sim, quando tá... É que eu falei com ela, que ela joga sem pressão, sem compromisso. Olha só, a gente não quer matar pressão. Eu nem tô gravando. Exatamente, é o que eu falo com ela. Mas já botando? Mata todo mundo. Menos que quatro, a gente não aceita. Vamos fazer o nosso clã, o clã... É, solta a Ashe. Matador de passarinho. Matador de passarinho. Matador de onça, né? O Rodrigo, aqui ó, tem uma janelinha perfeita aqui pra você pegar. Eu tô indo aí, eu tô indo nela. Tô chegando, tô chegando. É só ninguém destruir minhas janelinhas. Só todos lembrarem que o meteoro tá aí, ó. Vai o primeiro. Opa, o que aconteceu? Não, mas já? Vai o outro. Peraí, eu vou ter que ir. Então vá. Não foi você que me matou não. Pode ir. Vai jogar. Sai daí, Bisu. Sai daí que vai lá. Morre, Bisu. É assim, é assim que invade, galera. Assusta todo mundo e faz os caras sair correndo do objetivo. Não, 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 não. Na hora que os ratos saem, os ratoeiros já estão a posta. Alguém vai de Valkyrie pro Edmilch? Alguém vai de Valkyrie pro Edmilch pro Edmilch? Pode ir que eu vou de Valkyrie, pode o Edmilch. Vou descopiar. Eu vou de Jagagão. Eu vou colocar baguetinha no app só pra fazer inveja nesse pessoal. Tem um tempo que eu não jogo com o Lourão. Melhor personagem pra mim de defesa. Depois do milk, claro. Olha lá, olha lá, gente. Depois vocês olhem meu tagzinho. Tag de quem? O amuletinho do Echo. Eu coloquei a baguete. A baguete, o pãozinho? Qual boneco? Um Echo. Eu também tô. De Jagger também, pode ver. É um pinto, faz ser um pinto. Eu acho que... Faz um pinto. Eu botei, eu acho que foi no Zled. Não, no Zled, velho. Sei lá. Você botou na Twitch? Não, não foi no Twitch não. Foi alguém da França. Agarrou ainda, não foi não. Foi aqui no Hulk? Sei lá quem que foi, velho. Ou foi no Dor. Que paralho. Eu falei mal do que? É. Ih, travou. Vocês caíram? Vocês caíram? Não. Não. Tá carregando. Vamos deixar esse Zezinho carregando aí, pessoal. Vamos deixar esse Zezinho carregando aí, pessoal. Não sabe por que a gente faz uma invasão dessa trava tudo? Preconceito. Um para mim e um para vocês, pessoal. Preciso. Cabrudo. E para ele. Sacanado, só tem que fazer nada. Tacanado, só tem que fazer nada. Caraca, falta de dois mei e três aqui, meu Deus do céu, velho. Aí não dá, né? Tão três rifles. Eu acho que essa partida é nossa, cara. Deu o quê? Deu zica. Deu ali. Deu ali. Deu ali. Ó, já saiu o Pato de Gilebre lá, ó. Pato de Gilebre. Saiu o quê? Ah, vai ter jeito não, galera. Vai sair... Só porque o Pato de Gilebre caiu. O outro saiu também. O outro saiu também. O alien a gente saiu ali também. Ah, fechei em cima, hein. O que foi isso? Ele se explodiu, que idiota. Olha o que o animal fez. Merdeu. Eu gosto de ter feito. Quando ele é tipo ali, tá ligado? Pelo amor, eu tenho que ir. Sério, eu não sei disso nem, cara. Vai ser o Igor jogando agora. Tem mais um, Bispo? Vai ser mais um. Mais um o quê? É o inferno? Pra tá aqui, ó. Não, não tem. Eu fechei lá em cima, ó o sapão. Houve algum problema. Tente novamente daqui a pouco. Cortando a sua vaca. Que porra é essa, moleque? É a Cortana, velho. Vamos ver se as câmeras do nosso amiguinho tão boas. Bárbara. Oi. 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 Você é a Cortana também? Oi? Olha a Cortana. Bárbara, você tá mó abertão ali, onde o cara se matou, hein. Cuidado. Essa aí, na verdade. Ai, 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 ai. Ai, bata. Nossa, que lixo. Eita, tá vir? Tá roando isso? E aí, tá roando isso. Rodrigo aqui ó, não vai não vai não, a Ashe foi lá, a Ashe foi lá pelo outro lado onde a Bárbara tava A Ashe abriu a porta Eles acharam o container biológico Acharam o container biológico? Tá na arnado Ah matei, o que matou por cima Vou ficar aqui, eu vou mexer não A Ashe tá na porta, a Ashe tá na lateral Veio o sled Olha a merda ó A Ashe tá encostada perto do buracão lá ó, perto do banheiro Tá indo aí, já tô marcando Eita porra, tá vindo pro outro lado Os dois tão aí ó, a Ashe entrou no banheiro Fio se saiu agora Fica marcando aí, aí mesmo, aí Do outro lado Tá lá, não dá não Aí ó, viu passando? Vi Vi Aí ó Belo tiro em 06 Viu? Agora o outro, agora o outro Agora o outro O outro tá lá, tá lá Só segurar, tá Só segurar, cara E aí Rodrigo tu viu o Teco Codenest? Eu vi eu também vi pela câmera no coquinho foi bom E aí eu vou te falar esse filho da mãe quase me levou junto foi do meu lado mano Cara aquilo foi muito engraçado eu tava olhando pra ele ele tava encostadinho na lateral assim de repente Cara a minha câmera do lado de fora deve eu pegar lá não sei se não ficou muito longe Não ficou longe? Não dá pra arremessar daquela porta ali não E testar se dá pra arremessar daquela porta A porra do jogo tentar achar o jogador Cadê o pato pra sair de novo pra começar essa porra? É alguém do lado de lá que tá com a net muito de padaria Não é não é porque o fico saiu aí o jogo fica tentando botar alguém no lugar Enquanto não achar alguém pra botar no lugar o jogo não inicia Que bosta Mano a final da Pro League foi muito maneiro Quem contra quem? A Penta versus a Black Dragon foi final do Mundial do Rainbow Six Quem deu? Porra aquele Nesk joga demais mano aquele cara não é de Deus não mano Mas quem deu? Foi a Penta É um time europeu Ó um saiu a começa a porra da partida Falei A Penta foi campeã Foi bicampeã mundial do Rainbow Six Que é a Peppa Pig? Penta Sports A Peppa Pig Ih vai tá mais strike hein Direito da foragem Maravilha O correio geológico foi no cabeçado Ô Ô Zy Se eu tenho filho eu não deixo ver esse desenho não velho Por que? Ô porquinha mó educada do caralho velho Porra Que isso cara É sem educação É porque eu não vejo Que isso cara Transforma crianças em pequenos demônios cara Na boa Que isso não assiste não Você tem filho não assiste essa porcaria não Osílio Osílio Nem comigo Nem comigo Nem comigo Fala aí filho Rodrigo e Bárbara Me dá cobertura ali na Eu mandei um filho ai hein Na janela Tem não Tem não Que coisa Que coisa Tá muito de assunto Olha a janela Qual é a janela Ih ninguém joguei Janela que o povo costuma fazer Facebook Aqui nesse prédio de carro Aquela janelinha Rodrigo Aquela que tu gosta Eu tava lá É Dá Dá cobertura pra você ver uma coisa legal Uma coisa legal Se vai matar 3 né bárbara Ficou até ligado Ajuda na cobertura aqui Ajuda na cobertura aqui Quebrou 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 lá Bissu? saiu não, 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 tem gente lá OC4 voadora bá, bá eu mandei um já agora vai ser foda de chegar com o Vzinho lá olha lá Bissu cadê, cadê? lá lá Bissu bomba de cluster preparada tá botando a cara que é da hora aonde? ah, cara, não tá aí na frente, foi Mawbat não, não fui eu não, não foi você não, eu achei que já tinha estourado tudo tem, tem, tem um item tem, tem um no sapon tem um no sapon tá marcando o sapon nossa, peguei que linda que linda ô teco se liga se liga se liga eu vi ele quebrando ali em cima lá ó, ó tu ai você viu o negocinho ali? tá viciada do cacete é a Bárbara está dando aula é é, mano e matou um ali e matou um ali tem dos ponta lá mano, não dá pros caras, mano não dá pros caras, mano não dá pros caras, mano a gente se junta, não dá pros caras não, mano não dá não quinquagésimo tiro eu tinha descido, velho ele tentou acertar, alguém não conseguiu mano, eu vou voltar só pra esse Gotham Six aí, pelo amor de Deus, mano o cara não matou ninguém, só matou ele mesmo ah, deixa o cara imitado não, e quase 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 a Rosulton, mano volta pra Gotham Six ele tentou, cara ele foi guerreiro não, volta pra Gotham, mano volta pra Gotham volta pra Gotham dá um alô pro Batman e pro Robin não desperte, né agora foi Jota Quest você tem que jogar com JTF Jota Quest com a Frost até vai mas jogar com Bucky é muito ruim aí só dá Bucky no campeonato, tá? eu nem sabia que ninguém jogava tanto com Bucky assim porque o Bucky é fácil pra destruir parede e obstáculos é o que eu ia dizer e a arma dele é versátil também, né, cara? aí, eu pulo pra isso é isso aí, Ale agora, literalmente, essa é a residência é pra isso que eu pago a internet, porra tô em casa, pessoal tô em casa, pessoal tô em casa, já vou meter o meu mintzinho de level alguém, por favor, de Valkyrie deixa que eu pego o lourão, então alguém pega o... o desgraçado tá aí Jota Quest Jota Quest Jota Quest Jota Quest que é a quarta semifinal tá vendo? nossa, deve ter bicho louco, cara não teve residência não teve avião o iate foi banido só jogavam casa de campo é... muito consulado eu vi duas partidas só de... de fronteira ó, muito casa de campo e consulado muito, muito ah, e chalé chalé também tinha muito no campeonato tem alguém me ouvindo? eu tô te ouvindo tamo te ouvindo você tá contando o negocio aí, ué? muito do chalé muito do chalé quem botava era o time da V3 que é brasileiro e o time da Black Dragon que também é brasileiro jogam muito no chalé e realmente a maioria das partidas no chalé eles ganharam só que gringo joga muito consulado de banco, mano consulado é muito bom de jogar, cara nossa, a gente saiu no pior lugar e o banco também é maneiro de jogar pô, esse aqui vem de Jagger, velho o cara aqui é um bugado esse drone esquisito isso é claro alguém fecha depois que eu jogar a câmera daqui e eu caio eu sei lá fora de câmera isso planta só um aqui no centro isso, boa tem que esperar poder colocar a câmera, né? cara, eu vou jogar a câmera alguém fecha a canela aqui pra mim assim que eu jogar, tá? qual? eu vou correr pra jogar na outra e fecha a outra lá ajuda lá, a Bavara na outra e os inimigos localizaram o container biológico a pilha dela acabou estou fechando janela eu vou abrir o sapão pra ver se vai dar a volta os quatro tá aqui dentro segura que a barba tá sem pilha ah, cadê ela? porra, ela tá de frente pra janela ela vai tomar é, ela tá trocando a pilha não tem jeito não ela só vai sobreviver por muita sorte caralho, ela vai morrer já abriu janela sai daí, sai daí sai, sai que é abrindo sai que é abrindo boa, Bissu ai, que sube mateu mano, eu fiquei de cair com um grande rédea eita caralho tchau ali boa sorte pra você hahaha eu vou embora pegava no cu Rodrigo, Rodrigo isso pegando uma janela aqui, pessoal se vocês ajudarem fica legal fica legal tamo, tamo, tamo cadê, cadê nossa senhora tá gravado, pessoal tá gravado chama a barba pro grupo ai tem alguém morto tá gravado onde? tá em cima tá na sala principal sala principal ai, quase que eu peguei a este nossa senhora você tá de sacanagem vocês tão escutando a barba? não 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 mas ela tá no grupo ela não tá falando não espera que vai despluga e pluga o seu fone de novo caraca mano entrou dois de uma vez só tá aqui em C4 e meio dos dois foi lindo eu vi foi bonito ali foi não que a gente perdeu e não ganhamos mano e não ganhamos mano não ganhamos não acredito que a gente não ganhamos esse rei maneiro ai nem é nada maneiro não sei olha só alguém vai de TET ou é Tweet também pode ser ou não é então tira você que apertou você tá no grupo de jogo você que tem que voltar então os pais do grupo entram de novo é melhor o grupo tá velho não é garagem não é academia então sei lá é lá pra cima entregava o currículo sei lá não é sala da sinuca não é obra é infantil mas tem verão porra Rodrigo eu senti é Rodrigo? é Rodrigo vai naquele janelão tá ligado? do lado sei sei qual é deixa eu comer que eu sei as manhas primeiro lugar que a gente taca é lá no quarto da piscina que sempre tem um lamarotando ai você explode e o caboclo lá ai depois você estoura aqui é só não estourar a janela olha que tirada aqui eu vou abrir tá? essa janela eu vou abrir pode pode ninguém entra dentro da piscina não que eu vou estourar lá não tem problema não não tem problema não falei? olha lá viu? tem cento de uma piscina é é é é delay Strogar para ver banheiro mais um vem viu? meu filho é o defuse aqui E aí E aí E aí Inimigos neutralizados, aliados venceram Bissu matou todo mundo Ele entrou na crueldade Bissu, você sabe que você matou aquele da janela por chamar atenção Deu tempo, eu ia morrer sem pra caralho Caralho, eu to em primeira agora que eu ri mano Mano A gente tem que, agora a gente ta ouvindo o batom Agora a gente ta ouvindo o batom Cês tão escutando a borra? Agora sim É Ela reclamando da vida Ela não vai desistir Tem que botar pra carregar lá essas pilhas né Depois Depois botar essas pilhas pra carregar me lembra Vou colocar agora São 14 horas São 14 horas 7, 8, 9 Tem que colocar mais tarde pra ficar pronto no meio dia Tem que colocar mais tarde pra ficar pronto no meio dia A gente vai tá chegando E esse cara vai Ah vai É meio de meio Tem que colocar 10 e 9 É meio de meio Não, preciso desconfiar Posso ficar. O que você quer que estouro? 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 O que? Aqui. O Band não bota aqui no cartão. Aqui. Aqui. Tá bom, esse o botão aqui. Eu peguei 3 drones. 4. Peguei os 5 drones. Eu destruí, Sting. Ah, caramba. O bom dele já deu um choque. Tem barão durante o ataque. Estruí lá. Estruí. 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 Ele vai ficar aqui também? Estruí. Estruí. Sou eu. Sou eu. Acho que ele vai ativar. Alguém vai me pegar as janelas ali. É massa. Abre um pixelzinho aqui. Abre um pixelzinho aqui. Abre um pixelzinho aqui. Abre um pixelzinho aqui. Aonde você? A janela. Vai pegar um meta. Rodrigo, cuidado aqui aqui. Um poxinho amarelo aqui. Aqui, ó. Tem um pixel ali. Ah. Não, janela. Não tem ninguém lá de fora, não. Não. Não tem ninguém lá de fora, não. Não, tá vendo de longe. Tá vendo de longe. Nossa, não dá para ver nada lá fora. Mas, você tá vendo de onde? Nossa, não dá para ver nada lá fora. Nossa, eu vou gravar. Os inimigos acharam um container biológico. Caramba, eu tô roando o cu, velho. Tem negro na janela, hein, pessoal. Tem negro na janela. Qual é a janela? Aí tá tranquilo? Alguém tá no banheiro? Ah cara, como que não morreu? Ah cara, essa Ash muito roubada Tá doido Tá na escada, Ash Tem nego aí ou? Não, só o Fuse tentando explodir tudo Marcar a janela aí O Fuse aí, ó A Ash do banheiro Tweet subindo Tweet subindo Tweet subindo O cara me fez a aula Esse cara aqui é ladrão O cara deitou, olha isso Eu não sei o diabos Ele tirou a cabeça dele no meu Deitou nada, ele tá vivo não Ele deitou a porra Ah, ele deitou? Deitou pra tirar É drop shot, fala Ah tá, é drop shot Ah, ele deu deitado shot Deitado shot Ele deu rola A cachorro aí no alí Provavelmente vai ser a garagem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Aí, se for garagem dá pra tachicar esse Fuse em cima Dá Só precisa de alguém pra me dar cobertura Vai ser garagem Vai ser aonde? Mas foi lá agora Foi lá agora não Foi lá agora Quarto de criança Quarto de criança Vem comigo Jesus, você não precisa disso Vem de boca ativo 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 Tá aqui, ó Aqui, ó Meu drone tá lá Se o senhor quiser ver, já coloca um aí logo O barro Oi? Oi? Rodrigo Mete lá, mete lá Comigo lá de fora Onde, pessoal? Taca o seu negócio aqui, eu tirei o negócio do... Mas não tem ninguém aí. Você tá malanda. Bonitão você, né? Bonitão, você fodeu. Pegou um? Peguei. Pegou um roeiro, pegou um roeiro. Tomei. Olha o espaço escuro, cara. De onde, velho? Cara, ele não tava ali. Eu passei aí dentro. Como é que ele não matou você? Ele não matou aqui depois. Olha lá, ele não tava aí. Eu passei nessa escada. 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 O que é isso? Esse cara aí é... O contêiner da cinta ameaça foi neutralizada. Tá contestado. É, é. Pode denunciar. Pode denunciar. Pode denunciar. Aí, p******. Por quê? Como é que ele tava aqui? Não é? Aê! Tem maneiro. O cara finalizou lá, lá. Tem maneiro. Ai! Fuma no Cucuruto. Ah, pessoal. Se a gente ganhar essa defesa aí, a gente só ganhou os ataques. Agora a gente tem que ganhar a obrigação de botar o Mewt. Então eu vou de Valkyrie. Ah, pode pegar o Mewt. Ah, pode pegar o Mewt. Não, não. Eu vou de Echo. Vou de Echo. Ah, não deu tempo. Ah, não deu tempo. Eu tô de Bandit. Pronto. Agora vai ser garagem. P****, vai ter Mewt. P****, vai ter Mewt. P****, vai ter Mewt. Pô, conta três, pessoal. Vamo, 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 vamo. Precisamos proteger o companheiro. Não fica ninguém aqui. Não fica ninguém aqui. Ih, deu ruim. Aqui é uma bosta. Aqui não precisa fechar nada. Não tem jeito não. Quebra aqui. Aonde? Quero quebra aqui. Então sai. Aí, nossa, você botou uma chave no meu bonito. Puta, não tem nada pra ter fechado ali não. Puta, não tem nada pra ter fechado ali não. Muito obrigado, mano. De espera, se parece o classe pronto. Você vê uma bota aí no meu relógio a qualquer cara. O que é isso? Eu não acredito que minha câmera correu Eu dei pra ela não cair ali Porra 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 Me passou por causa de um Acho O que Já foi um Ainda resta um agente inimigo vivo Já vi o outro E aonde ta o outro? Já marquei Tava ali Ah não, já ta aqui na janela Nossa Mas já? Pô Ele sentou escopeta na boca Se liga Curei escopeta Ó Eita Tá com as costas retinho Pessoal Sofreu A vitória sofrida Pessoal Tinha aquele cara fitado ali O cara matou 12 Credo A gente morreu 15 vezes A gente morreu 15 vezes no geral O cara matou 12 Porra Pior A gente morreu quinto A gente morreu 14 O que? Tinha alguém com duas mortes só E eu acho que foi o MC manilho Que termo que manilho Ele deu o cumprido Jogar com o JTF2 Buck Frost, né? Buck Frost E aí, MC manilhinho Vários minerais vindo arregulando até o chão Nossa, eu fiz um double kill na linha do C4 Eu vou jogar isso daqui Pulou os dois na janela Quando eu joguei o C4, pulou um pra cada lado Pulou tudo no teto Agora a gente faz o seguinte Como tá ruim pra chá? A gente volta Agora eu vou puxar de novo e vem avião, se liga Vai ser banco Ah, vai ser café Café? Vai ser a universidade que vem Não, pelo amor de Deus Avião Nossa senhora, o pior mapa desses locos Peter Pan, hein pessoal Vamos ganhar Universidade, olha o que eu tô falando Não faz não, bó Macumba, não Ibiza Mapa proposta Litoral Ibiza Só tem rave e cocaína e droga nessa puta Esse lugar só A gente vai defender? É refém pessoal Ah, eu vou de Lourão, você quer ir de Lourão? Não, eu vou de Mude Pode ir de Lourão Você tem que ir de JTF Vai de Frost Vai de JTF Eu vou de Frost Eu vou de Mude pra vocês Eu vou pegar, eu vou pegar ali empuxado ali Canadense do Paraguai ali Vamos botar umas câmeras que... Pai, sabe que eu não vi muita Valkyria no campeonato? É verdade, eu não tinha muita Valkyria no campeonato Ah, quem joga muito de Valkyria mas joga demais é o... O Neskis As partidas ele não ficava com menos de 12 kills, mano 7 kills, 8 kills Que isso? Ele é uma... Pô, no campeonato você jogar assim, cê é louco Eu ficava... Eu falei menos de 12, mas errada Ele ficava... Ah, tá Barazun É bom que dá pra botar câmeras e ninguém se abonetar Barazun é maneiro Cê tem que botar uma câmera lá fora, ali por cima Pela porta Ah, e fecha ai gente, vou colocar os Milds Ah, tem parede, pra todo quanto é lado ele que tá fechando, tá aberto Já botei minha espada de tudo Luz elétrica, eu quero mais elétrica Opa, eu matei o meu Pessoal, aqui é obrigação hein pessoal, jogamos pra caralho aqui Quem que tá te dando tiro? O cara me meteu bala véi Vamos pipocar ele O Pius Pô, meu amiguinho, saiu, fecha a porta Pua Ó o Peter Bem feito Abaixa Rodrigo Não dá pra ficar dentro do objetivo não mano, tem janela dentro desse canto Mano, num da, não dá pra ficar dentro do objetivo Ei Porra Vamos esconder aqui também, onde que eu faço? Eita porra, a janela está aberta! Puta, como é que não morreu cara? C4, preparado! Olha na C4, bonitão! Bissu, ó Bissu, eu não teria morrido por aí, se aquele safado não tivesse me dado tiro. A gente procura nas minhas câmeras, procura nas minhas câmeras! Ah, quebrou uma! Isso, 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 isso! Setor refém! Só fica marcando ali! Ah, matou o refém! É muito trouxa velho! Que que é isso cara, meteu o pipoco no refém! Meu Deus do céu mano, a gente está jogando com um mongol! Meteu o pipoco no refém, cara! Ele deu o primeiro e depois deu o de novo mano! É! Mas você viu que não estava dando pra ver quem é que estava gemendo no chão lá? Mas aparelho que acertou o refém, ué! Aviso mesmo! O cara é trouxa mesmo! A que te matou o refém, beleza! A que te matou o refém, beleza! Não é que estava na janela? É, foi o Slash que me matou! Ah, então eu matei o Slash que eu estou achando que era... Não, eu estou sentindo uma corda mítica, que porra é essa? Estão barazunos não? Você vai falar o nome do lugar? Na cozinha não... Que bosta! Ah, está em cima, legal! Na sinuca? Na sinuca! Você vê que a policia acolha, ela sabe nem de me gavar, né? Eu sei lá, você tem a corrente ali? Falta 5 segundos! Não, é no quarto! Não, é no quarto! Ela teve boda, é lá mesmo! Na cama! Não, é no quarto! Não, é no quarto! Não, é no quarto! Quebraram aqui! Quebraram aqui, pessoal! Quebraram aqui! Quebraram aqui! Ah, você quase me tornou um... Falteu! Botou o Flash, bem! Não, eu estou falando que estou trocado! Você não faz as coisas, eu vou fazer para você! Você ainda fica reclamando? Não, estou falando só porque você não botou no lugar! Ele não me avisou que trocou! Não, não precisa botar no lugar! É cristal! Fazer peça! Senhor de Deus! Caralho, tomei! Nossa, eu quero morrer aqui mesmo! Como é que você morre? Calma ali, é muito amor ali! Calma ali, é muito amor ali! Vou abrir aqui! Bárbara! O que que você está fazendo aí, Bárbara? Tô com 13 de vida já! Tá tudo bem, Bárbara? Tô com um pixel aqui! Tô com um pixel aqui! Tentando subir! Tentando subir! Tem um aqui, pessoal! Tentando subir! Ele está deitado lá na diagonal da refém no chão Ele estava bem no chão Não sou eu não O Bissunda, o Bissunda Ele estava no chão Bissu, leve o seu drone mais para dentro que eu marco para você Aí, viu? Chegou a ver? Faltam quantos? Dois? É Faltam 1000 Tio Bench Tio Bench já está meado Aí, ó Está um no canto, outro no outro Aí O outro está do outro lado aí Está bem ali, viu? Isso Ae Como é que o recém não morreu daí na cabeça? Se liga Ela baixou cima, ela baixou na hora Ela baixou na hora e falou, não é minha hora Não é o meu momento Não é o meu momento Que bosta Falou hoje sim, hoje não Hoje não, não é hoje que você me mata não, safado Olha com a frosta que eu tenho que jogar Câmera Carregada da porra Vamos jogar com a ratoeira Olha o nome do cara, Paulo Ninguém sabe o que é Sir Paulo Eu estou vendo o holo up É Paulo ao contrário Eu estou ligado Calma Calma Nossa Amigo 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 Com essas paredes aí, gente Que eu estou a fim de sair daqui dessa sala Não, não vai subir a aerolita não Porque... Não, mas eu não quero ficar aqui Isso vem bom para as mãos, né Fecha logo aqui, ali Fecha de você, cara Fecha de arame, minha filha Ah, eu não vou ficar não Vocês estão demorando demais Só mais 10 segundos Pediu o drone de entrar aqui, ó Só mais 5 segundos Bom trabalho Ainda não temos a localização do refém Puta que pariu Câmera ativada e após A câmera ficou errada Caralho, cara O cara tá ali fora Cara, minha mira tá muito ruim, bicho Eu vou sair, gente Vou pegar um lado de carro Jogando alguma coisa Os LEDs já foi aqui fora Não é possível, cara Sai aí fora, Bissu Tá geral aí, Bissu Tá geral aí, Bissu Tem outro Quem morreu Ajudando a câmera O Bucky tá na ruína Marquei, marquei O Bucky tá na ruína Pegou a câmera Problema, não tem outro Já matou ela também Não matou nem Tá aí, Rodrigo Vai tomar aí, Rodrigo Rodrigo, dá a volta Pô, dá a volta Que absurdo ali Não, dá a volta Pô, ele 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 Tem uma câmera Dentro do objetivo Olhando a janela também Por aqui que você tá falando Vira, vira, vira Isso, vai Vira pro lado agora Pô, sua direita Aí, entra aí Entra aí Ah, calma aí Agora, olha ali a janela O que é isso, gente? O que é isso, Bissom? O que é isso, Bissom? Uma amiga minha mandou um áudio O que é aquilo? O Glaz, olha pela janela O tal do Paulo estava lá fora Sobe aí, sobe aí Não, vira, vira Sobe aí Sobe aí Aí, quebra a porta Bissom, olha o refém aqui, Bissom Eu não Lá, lá na ruína Tá na ruína? Tava, não sei se tá mais Calma aí que agora O Rodrigo tá traindo ele Ele tá traindo ele Ele entrou aqui no objetivo, gente Ajuda aqui na câmera Então volta lá, Rodrigo Entrou no objetivo? Sai por fora, por fora Pula lá Não, volta lá Mano, eu tô ouvindo barulho aqui dentro Não é por aí não Você tá na parte de trás É lá naquela outra escada mesmo Não Mano, só quebra, calma Vamos calmar, boa, Rodrigo Ele tá aí, ô Bissom Você tá vendo ele? Não, mas eu peguei um drone Caraca, quase que eu matei o Rodrigo agora Tem que ir para o Rodrigo, não faz isso mais não De verdade Procura nas câmeras aí, ô... Barbar Tá em cima, ele tá no telhado Cuidada por cima que eu marquei ele Vai virar ele Vai virar ele Vai virar ele Tá lá mais não, ele vai entrar por dentro Ele vai entrar por dentro Ele vai entrar por dentro Tá em cima ainda Tá lá ainda Tá lá Ele vai descer Ele vai descer Restam 5 segundos Ele vai entrar por dentro Ele vai entrar por dentro Vem, pois coitado Ele vai entrar por dentro 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 É, reflexo da minha arma Eu falei que esse mapa era nosso Aí na residência a gente tem vitória sorrida Como é que vai entender a porra dessa mão? Sabe o que que é Alex? É que todo mundo gosta de residência e avião A gente já fica mais competitivo O campeonato não teve residência e avião O campeonato não teve residência e avião Ele ficava até chato É banco, consulado e chalé Banco, consulado e chalé Vezes e pôr no caso do campo 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 Não teve o óregul não, cara? Muito pouco Teve, mas muito pouco. Acho que uma vez só eu vi o Oregon. Acho que uma vez só eu vi o Oregon. E teve uma outra partida que o Oregon era próximo mapa, só que não chegou. Porque foi 2x0, aí não teve o terceiro round contra o mapa. Por que? Só 2x0? É melhor de 3x só? É melhor de 3x só. É melhor de 3x. É melhor de 3x. É melhor de 2x0 acaba. É melhor de 2x0 acaba. E o Oregon, na final, era o terceiro round. Não, esse NET joga muito. O Bissu viu. Ah, meu Deus. Ah, isso que eles tomam conta ali. Não é um bom... Ô, o lugar porcaria, caralho. Ô, Rodrigo, tu vai no Rock e Rio com o Rodrigo. Eu vou no dia do Guns. Eu vou no dia do Guns. Ah, eu vou no dia do Guns. 24? Eu vou no dia do Guns and Rolls. Eu vou no dia do Guns and Rolls. Pô, o Aerosmith também é bom pra fazer. E o Guns and Rolls. Também é bom. E o Aerosmith, até anunciar o Guns. Eu devia ter ido no Aerosmith. Guns e já viu 400x. Não, com o Inlet, não com a formação antiga. Com a formação antiga eu não vi. Não, eu vou no Aerosmith. Sem contar que vai ter o Derru no mesmo dia, acho que. É. No dia do Aerosmith é o tal de... Eu vou estar dormindo se não é minha triva me ligar. Nunca ouvi falar dessa porra. Nem sei se se pronuncia assim. Nem sei que se escreve assim. O que é? Você vai desgachar o container geológico. O container geológico. Eu acho que é Death Leopard, alguma coisa assim. Death Leopard, que tem. Ai, eu sei que você faz inglês, por isso que eu tô na minha humilde falando que eu não sei se pronuncia assim. Então, essa banda que é do dia do... Do Aerosmith. É Aerosmith ou Aerosmith? É Rock também. É Rock também. É Rock. É Aerosmith. Então, esse Smith fake vai ser no dia do... Esse Leopard. O Smith fake vai ser no dia do Leopard também. Sem falar. Mano, vem com essa porra. Mano, vem com essa porra. Achei. Tão, esse tá embaixo? Tão, esse tá embaixo. Tão, tá naquele lugar entre o meu crioteiro. Ah, tá marcado. Fez bomba. Lógico. O que foi? Vai tomar espalhão. Cala louca. Mais espalhão. O Nuri tá muito chato. Só porque seu trabalho tá chato. Ih, é um cunça aí, velho. É, pessoal. O Nuri vai jogar? O Nuri vai jogar? O Nuri vai jogar? O Nuri vai jogar? Que que foi? Que que foi, Alia? Tá focando você, trabalhador. Ó, a gente fala que... Neu, que eu chebrei, senhor. Tá, eu tô procurando, velho. Tô botando... Eu vou botar amanhã. Tô ligando. É... Começando aqui a arrumar a via treze. Eu não. O Nuri? Sim. O Nuri arrumou. O Nuri arrumou. É... Passou de vapor pra... Pra aviãozinho. Pra aviãozinho, né? Ih, eu vou chegar arrebentando a banca do balão, hein? Eu nem sabia. Ó, ó, ó. Não! Eu errei. Era só um buraquinho. Ah, por que que eu não botou, Rodrigo? Essa é a última. Eu vou jogar a última. Esse bicho tava ali. Cara, o smoke tá passando aqui na janela toda hora. Janela. Essa que tá aberta aqui. Eu não tô conseguindo pegar ele. Nossa, esse aí que você quer? Pegou. Beleza. Nossa, depois olha a gravação. Eu peguei... Repondo o novo carregador. Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo, sai daí. Você vai tomar das costas. Caralho, o Rodrigo é muito louco. Ele deu as costas pra janela. Repondo a lição. Não tava nem tão de costas assim, não. Isso vai ser. O que você vai botar aqui? Vai tomar. Vamos lá. Olha, eu matei esses irmãos. Que lindo. Carga de demolição aqui. Esta é um agente das forças. Isso aqui é tiro. 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 Aqui dentro. Aqui dentro comigo. Onde eu morri. Do outro lado. De onde eu morri. Ai ai. Ah, como que eu não acertei ele? Vai vir aí. Vai vir aí. Não teve jeito. A mira do blaster tinha que ter tirado. É muito lento. Ah, vamos voltar pra... Ah, mano. Porra. Ah, pra porra. O cara onde tá? A gente se fudendo lá duas horas. Ah. Futei, mano. Agora que você vai. Agora que você se mexe. Expulsa, mano. Expulsa, expulsa. É bom ele ganhar. Não expulsa não. Deixa ele ganhar. Se ele não ganhar, a gente expulsa. É. Pra que ele tenha rodado. Tá ganhando. Não é de bichão, louco aí. Eu duvido que ele... Ah, já tá meio no quadro, mano. Meu Deus. O cara, mano. Tá achando que é comando em ação. Pra que isso? Uma porta gigante aberta ali. Você sabe onde ela tá, por favor. Que isso? Não, não é esse cara. Não. Expulsa. Não dá, mano. Expulsa assim. Não importa eu não ser ele mais não, que a última hora sair lá pra ficar dano, velho. O cara foi atirar no chão com a mulher metendo pipoco nele, velho. Já ganhou o meu voto. Eu não posso... Ah, vou votar pra excluir. Posso. Eu não posso denunciar. Vota aí, pessoal. Vota aí, pessoal. Vota aí, pessoal. Eu já votei. Eu já votei também, velho. Será que falta eu? Só falta o Bissu. O meu tá denunciado, Bissu. 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 Eu não sei, Bissu. Eu não sei, Bissu. Ah, mano. Eu sei que Bissu, mano. Eu vou votar pra excluir também. Vem. Votar pra excluir o Bissu também? Então tá bom. Uma já entrou outra ali, ó. Mateando. Vai barricada na sala pra proteger o container biológico. Ativando. Eu não tava aqui. Por que que a gente escutou só? Pelo amor de Deus. Eu tava procurando tiro para destruir... Jager. Ah, então tá bom. Teve um motivo. Ô... Não destrui os meus Mutes. Bota Bandit no arame, hein. Tinha no arame, hein. Ale, quero te falar uma coisa. Fala. Fala. Bissu bota Bandit no arame. Fala. Tem que botar na parede, mas... Tá bom. Proteja o container biológico a qualquer coisa. Qualquer coisa. Ai, 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 ai. Pegou? Pronto, peguei. Pronto, peguei. Fuse tá resolvido o problema do Fuse, tá? Tá ligado. Dispositivo ativado. Verinho. Droga. Eu acho que eu fiz merda, né? Acho que eu fiz merda, né? É em cima do telhado, em cima do telhado. Fico quase morto. Quase morto. Tem gente nessa janela aqui, ó. Rodrigo. Tem gente nessa janela aqui, ó. Rodrigo. Tem gente nessa janela aqui, ó. O Sledge tá aí por trás. O Sledge tá aí por trás. O Sledge tá aí por trás. A gente tem uma outra coisa. Ah, não. Não sei. Queimou no golpe. Queimou no golpe. Carinha que isso matou. Carinha que isso matou. O Sledge. Cadê eles, Bárbara? Você morreu. Que? Você matou o Sledge. O Sledge matou o Sledge. Eu matei o Sledge. Vou dar a volta aqui, ó. Nossa. Deu de cara? Deu de cara? Não, eu dei de cara com a Claymore, ó. Aí quando eu paguei o cara tava atrás, ó. Esperando. Eu vou jogar outra coisa. Depois dessa aqui. Minha cota já bateu, já. Ah, a minha também. Já acertando nada. É, eu vou parar pra comer também. Rodrigão, olha essa porta na minha direita aqui, Rodrigão. Tô vendo aqui. Bárbara, veja a janela. Meu meu meu, bá. Bárbara, veja a janela. Bárbara, veja a janela de fora. Vem, não, de fora não tem ninguém, cara. De fora não tem ninguém, cara. De fora não tem ninguém, cara. Então dá pra eu marcar aqui e o... Dá pra eu marcar ali. E o... Rodrigo marcar ali. Mano, tem nego aí, Rodrigo. Mano, eu vi laser aqui, Rodrigo. Tem nego aí, Rodrigo. Tem nego aí, Rodrigo. Ó, tá vindo... Tá vindo por aqui, ó. Ó, o laser. O laser. Meu Deus. e bana tentou ir agora destruiu a câmera de dentro agora destruiu a câmera de dentro aqui ó não aí calma e aí já era se destruiu até o arame tá dronando aqui ó tá aqui ó calma 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 vai entrar todo mundo o que é que não morreu eu era para ter ficado parado o imbecil agora eu entendo o que o chico sofre de você entendeu o bruno entrou aqui na transmissão só para escrever assim rodrigo e bárbara não me convidam mais eu falei para chamar não quebra em janela por favor eu vou quebrar todas elas caralho estamos tomando 2x0 na última ontem eu joguei com o chico só eu e chico depois entrou o bisu ganhei uma porra toda na última a gente perdeu é igual hoje é igual agora é igual agora então a gente joga mais uma para todo mundo sair vamos perder duas vezes o negócio sai logo e estamos na vantagem vamos perder duas vezes estamos na vantagem achei canto o biblioteca e e é que Que pirulito? Vou marcar a janela ao lateral O dia 25 de maio é o dia driving Quebra as caminhões pra mim pessoal Quebra ai pessoal Pera ai Ah eu fui de recruta, eu não vi isso A porta aberta A janela aberta O cu fechado Vou morrer Quer ver eu morrer? Vou morrer agora Vai O que é 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 Eu não quero, meu caribe eu só vou sair aqui galera beijo na bunda bem da Bárbara porque ele tem respeito pela Bárbara e o Rodrigo eu quero que se foda e o Ale também que merda cara o cara não morreu não morreu e olha o frango caindo ah mano cara me matou em cima na hora que eu soltar o meu lá na hora que eu soltar o Erolito o cara me matou Fico nisso? olá 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 matou o frango matou olá Rodrigão na hora que eu soltar o meu lá na hora que eu soltar o meu lá e aí é um lado é em paz é gravado em uma última 2 a 1 agora 2 a 1 agora vamos dar tudo de bom não eu vou de 12 sim é seu hino do palmeiras sabe bem o que vem pela frente porque eu é que a dureza do prédio tarda o palmeiras matou da pastilha cansonando lealdade padrão ai não lembro o resto e o alheio é fechado da luta lembra a mãe agora vai rolar não ai vai e 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